Na casa de ninguém, eu só falei que não pode ir na casa de ninguém agora, né? Antes da gente começar, você leu lá o que eu pedi pra você ler? Li, só que ainda não deu tempo de fazer. Não fez ainda não? Não. Tá, o que você leu lá? Ah, eu não leio direito, sabe? Porque eu li naquela vez e eu sou ruim na cabeça, sabe? Você quer que eu leio agora? Eu dei aula de teoria, só que eu não tô querendo fazer aula de teoria toda escocês de novo pra vocês já pegaram instrumento. Contudo, eu queria que vocês aprendessem teoria também. Entendi. Mas eu vou ensinando nóis um pouquinho pra você. Vamos fazer o negócio lá do papel? Tá bom, só eu. Tá bom. Eu vou só mudar de lugar ali, eu vou colocar meu telefone ali, porque aqui não vou dar onde que eu estou, mas é azul. O que é? Eu vou mudar de lugar, porque aqui no lugar que eu estou, é azul mesmo. Tá. Tá. Tá dando pra ver, Natan? Tá sim. Tenta fazer o papel aí pra gente ver como é que você está fazendo. Você estudou ontem, ontem a gente não teve aula, né? Ontem não. Você treinou ele ontem? Treinei. Tá conseguindo manter mais? Hã? Tá conseguindo manter mais? Mais ou menos. Então faz pra gente ver lá. Natan, uma coisa que eu queria te perguntar é que quando a gente vai ficar sofrendo papel, tem que parar na hora, tipo... Quando... Como é que... Ah, eu não sei explicar, sabe? Como assim? Quando a gente não conseguir mais ficar sofrendo, aí a gente para e... Respira um pouquinho e volta, né? Se você tontear, se você fizer alguma coisa, você tem que esperar um pouco. Aí você dá uma paradinha, tá? Se você cansar também, você não precisa ficar direto, não. Você vai falando pra mim. Tá. Tá. Tchau. 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 Comparado a antes, eu tô melhorzinha, eu tô conseguindo manter o papel mais tempo na parede. Tá. Aí nós vamos... Parece que é bobagem fazer isso, mas nós vamos estar fortalecendo o seu diafragma pra você conseguir tocar trompete. Porque o trompete não é igual você conversa, é igual você canta. Você tem que ter um pouquinho de força no diafragma pra você conseguir tocar. A gente tem que treinar bastante isso pra você conseguir soprar ele com qualidade, viu? Então, por mais que você é muito nova, você não tem uma força assim, vamos dizer que você não treina muito a barriga pra fazer força, então você vai ter que treinar ela pra você conseguir tocar com qualidade, certo? Então, pode treinar mais um pouquinho e depois treina outra coisa. Tchau, tchau. 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 Letícia, eu queria ver o seu soprano pra me te ajudar, só que você não deixou ver, ué. Não sei o que você tá falando. É porque não dá. Hã? É porque não dá. Deve o celular para lá, ué? Mas não tem lugar para apoiar, só apoiar no chão. Na mão? Ah, peraí então. Deixa eu ver como é que você está fazendo. Tenta fazer sem bochecha, tá? Bochecha sem bochecha. Tá bom, vou tentar fazer sem bochecha. Tenta fazer sem bochecha. Respira com mais ênfase e solta com a boca devagar. Respira mesmo e enche a barriga. Tem que encher mais o pulmão, né, Nenê? Não. Calma. Pior que quando eu tento sem bochecha, ele fica tipo meio que tremendo na parede e cai rápido. Então, você tem que aumentar um pouquinho a força, só que você tem que respirar muito para você conseguir manter. Peraí que eu vou tentar posicionar meu celular no lugar aqui para ver se dá para me ficar sem... Ficar com o celular na mão, sabe? Só um minutinho, Natham. Tá preocupando. Tá preocupando. Tchau. Tchau. Ô, Letícia, respira mesmo, enche muita barriga. Tipo, enche muita barriga. Tenta respirar. O segredo é saber respirar. Enche mesmo a barriga. Até quando parece que você vai estourar. Você desliga o áudio. Tenta respirar. Você não tem cheio, não. Obrigado. Obrigado. Está aumentando. Isso aí. Está começando a aprender. Está bom. Então, tá bom disso aí. Você vai fazer um favor pra mim. Lê lá, pega a postilha aí que eu passei pra você e leia. O que é música? Tá bom, só um minuto. Tá bom, só um minutinho que eu vou colocar aqui. Música é a arte dos sons combinados de acordo com as variações da altura proporcionados segundo a sua duração e ordenados sob as leis da estética. Tá, você entendeu? Entendi. Então tá bom. Nós vamos fazer tipo uma aulinha aqui. Negócio, você vai fazer essa atividade pra mim pra semana que vem. Pode ser? Pode. Abre o vídeo, deixa aberto o áudio aí que eu vou te explicar o que é negócio lá. Aí por enquanto que você não pegou o estamento, mesmo com o estamento, você vai ter que fazer a teoria porque você não viu a teoria toda ainda não. Essa atividade, essa atividade que você tá falando é meio que pra mim recopiar no meu caderno? Eu acho que eu comecei ela. Não, vamos fazer tudo de novo, você não fez não. Aqui, ó. Eu fiz. Então música é a variação das alturas lá, né? Certo? Ano passado eu só fiz esse aqui também, ó. Que é preciso pra ter a música. Tá, aí eu vou fazer tudo de novo. Aí eu vou te fazer. São os três elementos fundamentais que acompanham a música. É melodia, ritmo e harmonia, certo? A melodia, ela é na sucessão do som. Dó, ré, mi, fá ou dó, si, tanto faz, se for crescendo, se for decrencendo. O ritmo é o movimento dos sons iguais. Por exemplo, se eu bato palma ritmada, é assim, ó. Se eu bato palma sem ritmo, é qualquer coisa. O ritmo, ele é um movimento contínuo e certo. Entendeu? Entendi. E a harmonia é tipo você usar várias notas ao mesmo tempo, por algum sentido. Por exemplo, dó, mi, sol, ré, falar. Só que isso aí é uma coisa maior. Só que são vários sons ouvidos ao mesmo tempo e tem uma certa lei, tá certo? Aí, são sete notas. Quais são elas? Peraí, fala de novo. Que me deu pra você ter direito. A música consiste em sete notas. Quais são elas? Você lembra? Eu lembro mais ou menos como é que ela é. Como é que... Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, não é? Isso. Isso aí é a notação musical, que é a escrita da música. Quando você escreve qualquer coisa na partitura, você escreve a notação musical. E quando você escuta essas notas, uma depois da outra, chama escala, viu? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, se chama uma escala. Certo? Aí temos a escala ascendente, que é dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. E a escala descendente, que é dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ascendente. E dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó, descendente. A pauta é aquelas cinco linhas lá, que não sei se você já viu, que são cinco linhas e quatro espaços. Você já viu? Já viu? Acho que sim. Na qualquer partitura você tem uma pauta. Aqui, ó. Você quer uma pauta, ó. Tá vendo? Ah, eu já vi naquelas... Aí você vai ter lá cinco linhas. e quatro espaços iguais. Elas estão horizontais, você vai ter que fazer isso aí. Aí, você pode... Você conta elas de baixo pra cima. Igual, primeira linha, segunda, terceira, quarta e quinta linha. Primeiro, segundo, terceiro e quarto espaço. Vou explicar rapidinho aí. Você vai fazer esse questionário aqui pra nós. Você pode copiar a pergunta, copiar a resposta. A pergunta e a resposta tá tudo no que eu expliquei aqui. A pauta, ela não consegue... Tipo, ter todos os sons que a gente consegue escutar. Então, você tem que ter as linhas suplementares superiores e as linhas suplementares inferiores. Eu já expliquei muito sobre isso. Nas outras aulas lá. Como é que funciona? Como é que é o último nome dessa linha aqui, ó... Na clave de sol? Dó. Não. Você sabe a nota. Eu não lembro. Lembra sim. Tem que saber isso pra tocar o instrumento, velho. Mas é que faz tempo que eu não olho pra nós. Tem um aplicativozinho de... Pra você treinar pra nós. É... Leitura de... De... Nota que é só o Fá. Você baixa o aplicativozinho e vai jogando lá pra mim. Viu? Uhum. Vou mandar o nome pra você lá no seu negócio, ó. Baixa aí. Ele tá... Ele é vermelho. É um aplicativo... É um aplicativo vermelho. Aí você baixa ele e fica lá jogando pra nós. Tá bom. Aí... A última linha aqui chama Fá. Só que você não tem só Fá. Até o Fá pra dar nota, certo? Aí você tem que pôr mais linhas e mais espaço. Pra você conseguir pôr o nome nas notas. Aí fica Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E pra baixo funciona a mesma coisa. E a primeira nota você lembra qual que é? A primeira linha? A primeira nota? A primeira linha, como é que ela chama? Nossa, eu não lembro. Eu não tô lembrando de nada. É, não vou ter que estudar teoria então. Porque você tem que saber. A primeira linha é Mi. Aí depois vem Ré, Dó, Si, Lá. Mas é porque, tipo assim, faz muito tempo que eu não pego naquelas folhas pra estudar, entendeu? Por causa que eu não tenho as folhas, sabe? Eu mandei pra você. Mandei, não? É aquelas... Não, você mandou, mas é por causa que eu ainda não tinha imprimido, sabe? Mas não tem problema. Aí, você vai fazer pra mim o quê? Também, mas também, pelo que eu ainda tinha que fazer as atividades, né? Colocar a aula. Isso. Você vai lá fazer pra mim o que é anotação musical, como se chamar as notas. Você vai fazer, copiar a pergunta e fazer a resposta pra mim. E você vai ter até... Que dia que nós temos aula de novo? Quarta. Então, você vai ter de hoje até quarta-feira pra fazer pra mim. Sem desculpa. Fechou? Isso aqui é coisa simples. Tá tudo aqui escrito aqui. Você vai achar as respostas e tudo. Você procura direitinho e escreve direito pra nós. Não precisa mandar foto, não. No dia que a gente for fazer a aula de novo, a gente corrige. Aí, a gente vai ter que fazer o seguinte. A gente vai ter que fazer a aula de trompete, aula de teoria, tudo junto. Entendi. Eu tenho que ver com a Mel, o que eu vou fazer com ela também. Ela tá com vontade de tocar. Aí, acho que vocês duas vão fazer a aula junto. Entendi. Tá bom? Então, semana que vem, exercício possível. Você pode perguntar, Natan? Pode perguntar, Natan. Do trompete pequeno, tem dois ou só tem um? Tem dois. Só que o outro tá emprestado já. Ele já tá com Thaísa. Ah, tá. É porque a Mel tava querendo pequeno. Ela tava, mas... Não vai dar, não. Certo? Então, não esquece de fazer. Não esquece de treinar a folha na parede. E semana que vem, a gente vê como é que tá o seu desenvolvimento. Toda a caneta também é pra treinar, não é? É. Os três. E semana que vem, já vou falar pra sua mãe ir lá buscar o trompete pra você. Fique com Deus, Zé. Até semana que vem. Tchau. 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 Tchau.